Para a amassada na slow cooker, tenho carne de ditella para estufar, tenho couve cortada em pedaços grandes, tomatada, cenoura às rodelas, feijão vermelho já cozido, também cozido na slow cooker, massa, cebola picada, alho, algumas especiarias, sal, louro e azeite. Também tenho um bocadinho de vinho branco. Vou temperar a carne com o vinho branco, o bolo, acho que ainda lhe vou pôr um piripiri. Colocamos a cebola na base da panela, a cenoura, colocamos a carne, eu vou usar uma parte inteira e outra parte partida em pedaços. Isto porque depois só vou, esta parte vou retirar para outras preparações, assim vou adiantando. Colocamos também a couve. Podemos colocar aqui por baixo, um bocadinho, é que ficar mais por baixo, vai ficar mais desfeita. Regamos pão tomatada. Eu vou pôr um bocadinho de água, não muita. Aproveitei e passei aqui no frasco. Temperamos, vou usar tomilho, um fio de azeite, um bocadinho de sal, e vou colocar também uma malalheta. Eu vou colocar inteira que é para depois a retirar. Já me estava a esquecer do feijão. O feijão já está cozido, estou a usar o feijão e a calda de cozer. Passar deste, um bocadinho de líquido também. No total é para aí um copo de água. Agora vai ficar a cozer cerca de sete horas no baixo. Vamos ver se isto está cozido, porque houve uma falha elétrica durante o período de cocedura. Eu penso que já teria terminado quando aconteceu. De qualquer forma, pode ter acontecido, pode ter cozinhado a terra, parece-me. Este pedaço de carne eu vou retirar. O objetivo era cozer para depois para outra refeição. Porque assim rentabilizamos. Não é de mal a se desfaz. Já tudo. Havia algures por aqui, uma malalheta, que eu também queria retirar. Vou ver se eu consigo pescar. Pronto. Isto ainda estava bastante quente quando eu cheguei a casa. Portanto, suponho que a eletricidade não tenha falhado há muito tempo. De qualquer forma, eu voltei a ligar. Agora, para acelerar o processo, liguei no alto, uma vez que a panela estava desligada. E a seguir, quando começar a notar que está a borbulhar nas bordas, vou colocar a massa. Se for necessário, juntar líquido. Posso juntar caldo de legumes, caldo de carne, ou água. E acrescentar quente, que é para não atrasar a cocedura. Já temos aqui as borbulhinhas, o que significa que a temperatura já subiu. Também foi relativamente rápido. Agora, vou juntar a massa. Tenho cerca de 200 gramas de massa e vou acrescentar à água o caldo, porque a massa vai absorver este líquido todo. Ao acrescentar o caldo ou a água, deve ser feito de forma a não baixar muito a temperatura, portanto, devemos aquecê-lo antes. A nossa maçada está pronta. Esteve aqui cerca de 20 minutos. Não chegou a isso. Depois, depende também como gostarem, se gostam mais tenra, se gostam mais firme, também da variedade da massa. E vamos servir. E cá está ela. Olhem que maravilha. E aí E aí E aí E aí E aí